Oi meninas, tudo bem com vocês? Bomba, 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 treta, treta, treta. Hoje não tem treta, hoje só tem bomba. Gente do céu, vocês conhecem a Rai Mãe de Dois, né? Rai Almeida Mãe de Dois e o seu marido Cafajeste. Gente, eu tava numa live esses dias, que o marido dela apareceu e ele começou a falar que ela era culpada por todos os problemas dele. Que ela tinha que parar de falar o nome dele, que ele era uma pessoa do bem, que ele perdeu o emprego. E foi aquela briga cera na live que vocês não tem noção. Gente, Rai Almeida Mãe de Dois, veio uma menina aqui no meu canal e pediu, Loricéia, vai lá falar desse canal, porque essa menina tava sofrendo maus tratos pelo marido, né? E tava, a casa dela tinha entrado água e tinha molhado tudo a casa dela. E daí, o filhinho dela tem os cabelinhos crespinhos assim, ela disse que acordou, ela tava com um baita de um soco no olho assim, ela acordou e o menino tava escorrendo água do cabelinho, a cama dele tava tudo encharcada. E daí eu fui lá ver o vídeo. Cheguei lá, tava aquela situação, nossa, porque mexe com criança, mexe comigo, né? Meu coração doeu. E eu corri e vim fazer um vídeo. Aí eu fiz um vídeo pra Rai, há um ou dois meses atrás. Ela tinha, acho que, dois mil inscritos, ou mais, três mil, não sei, era uma coisa assim. E ela tinha, sei lá, mil visualizações, dois mil, uma coisa assim. E ela, daí eu fiz um vídeo, daí a galera toda, né, começaram a pegar no pé do marido dela. Aí, ela pegou e bloqueou esse vídeo. Quando eu fui fazer o vídeo, acho que demorou um dia, nem levou isso, ela bloqueou o vídeo. Aí, esse vídeo não tinha dado muitas visu, né? Ela botou a foto dela também do olho machucado, né? O caso que ela tinha ganhado um soco no olho e tudo. E ela disse, daí tá, daí ela fez esse vídeo, né? Eu fiz o meu. Aí, depois, daí tá, passou, eu comecei a acompanhar ela daí, né? Aí, ela disse que ela tinha fugido pro Rio de Janeiro, porque o cara, ela tinha feito umas besteiras lá. Eu acho que o cara é do balaco-baco, assim, né? Até, às vezes, parecem umas imagens, assim, que ela fazendo alguma coisa em casa. E tem uns caras meio, meio, mal-caráter, não, como é? Como é que a gente diz? Mal encarado dentro, lá com eles, né? E daí, tá, daí ela foi, ela, parece que ele fez algumas besteiras lá. Ela foi embora pro Rio de Janeiro. O pessoal foi atrás dela, quando ela tava levando a mudança pra casa da amiga dela. E daí, ela ficou, acho que uns dois, uma semana lá no Rio de Janeiro. Mas só que na casa dos outros, vocês sabem como é que é, né? E daí, como o marido dela tinha, parece que tinha vazado da cidade lá, porque ele tava sendo ameaçado, né? Ela voltou pra casinha dela. Mas antes, ela fez uma live lá no Rio de Janeiro. Ela fez uma live lá, e o marido dela apareceu na live. Gente, que barraco! Foi uma barra... E até eu tava junto no barraco. Se vocês for lá ver, eu tô lá também. Ele tá lá e ele... É, porque tu que me fez isso. Sabe aquele homem machista, assim? Aquele cara machista que... Que a judeia da mulher e acha que sempre ele tem razão? Então, é esse. Aí, tu que fez tudo isso pra mim, tu que me judiou aqui, me fez perder o emprego, tu e a tua avó, não sei o que, fez uma enrolaceira lá. Falou que ela tinha pedido pra ele pra voltar. E foi um rolo, um rolo, um rolo, que ficou até meio estranho, meio feio. Só que ele falava, ele começou a ameaçar ela na live, e é tipo assim, ela ficou... Ela é muito calminha, aquela menina. Pensa numa menina calminha. Aí, ela ficou calma, plena. E ele ficou ali, ameaçou, ameaçou. Daí, eu falava uma coisa. Vai te internar, vai pagar a pensar no teu filho. E os outros também meteram os pau nele ali. Eu adoro uma live, ele de treta. Aí, de um dia pro outro, ela já apareceu indo embora pra casa dela. Ela nem deu muita atenção, assim, nem veio e explicou pros inscritos. Porque ela tinha pouquinho também. Mas na live, meninas, ela falava assim, ó. Tu vai ver como eu vou crescer. Tu vai ver como Deus vai me abençoar. Tu vai ver isso, tu vai ver aquilo. Gente, a menina tem uma fé. Uma fé, uma fé. Que eu fiquei graciada. Porque eu também tenho muita fé, sabe? Mas, assim, eu acho que ela tem mais que eu, então. Ela disse, tu vai ver como eu vou dar a volta por cima. Gente, aquela fé, assim, a gente sentia nela. Gente, a menina, no sábado, a menina tava com 40 mil. No domingo, a menina tava com 150 mil. Na segunda, a menina tava com 200 mil. Agora, a menina já tá com 300 mil inscritos. Vocês acreditam nisso? Tá 380. 300 e não sei quanto. Meninas, é tanto inscrito. A visualização dela tá bombando. Pena que ela não vai me ver. Eu acho que eu fui uma das primeiras resenhas que fez a resenha sobre ela. Porque vieram no meu canal e pediram pra mim falar sobre ela, né? E como eu vi aquela situação lá muito triste, eu fiz. Claro que eu não ajudei muito, né? Porque meu cara era pequenininho, né? Mas eu fiz com todo carinho, com todo amor. Porque eu achei que ela merecia, né? Ela merece. Eu espero que ela não volte com ele. Porque, gente, ele faz uns vídeos com ela lá atrás. Ele é um cara bem grosso, assim, sabe? Um cara, assim, tipo assim... Eles estavam brincando um dia com uma farinha lá, jogando uma farinha no rosto do outro, no cabeça do outro. A gente via, assim, que ele tinha... Assim, ele queria jogar. Ele que era o bambambã. Fazendo um pastel também, sabe? Ele é meio bruto, assim, sabe? Aquele homem bruto, sistemático. Então, eu espero, meninas. Com certeza, ela vai voltar com ele. Porque ela gosta muito dele. A gente sente que ela gosta muito dele. Ela tem dois filhinhos, né? Mas eu gostaria que ela não... Que ela curtisse a fama dela, né? Porque agora ela vai ganhar muito dinheiro. Gente, tá abalando as visualizações, graças a Deus. Porque quando eu vi aquele vídeo do neném lá... Ela não mostrou o neném molhado. Mas ela falou que o neném tava tudo molhado. E depois ela soltou o vídeo. O vídeo tá lá no canal dela. E foi daí, meninas, que ela contou uma história lá. Que lá no começo do canal dela. Ela contou uma história que ela tava com... Ela foi... Como que fala? Peraí, deixa eu lembrar. Ela foi molestada, menina, quando ela tinha... Que ela era pequenininha. Que ela era pequena. Tinha, sei lá, uns 10 anos. Sei lá, menos. Ela foi molestada por quatro homens. Vocês acreditam nisso? Quando eu fui ver a história dela, meninas... Eu me identifiquei. Contei a minha história também. Eu achei de uma coragem... De uma coragem de uma menina vir abrir um canal e contar... O que sofreu. Porque isso não é vergonha de contar. Porque é a nossa história. É a história dela. Entendeu? Então, assim, eu achei de uma menina tão corajosa. Porque, assim, a gente vê a pobreza dela. Claro, agora ela tá ganhando. E ela merece ganhar muito. Porque tem muita gente boa nesse mundo inteiro. Que, às vezes, até joga fora. E ela tá precisando muito de ajuda pra casinha dela. Entendeu? Só de as visualizações... Ela não precisa pedir mais nada. Só as visualizações que ela vai ter, né? Ela já vai tá ganhando um bom dinheiro do YouTube, né? Então, assim... Eu achei de uma honestidade, assim, né? Do sofrimento que ela teve... Eu queria que vocês que estão acompanhando ela agora... Vão lá atrás e acompanhem os primeiros vídeos dela. Pra vocês terem uma noção de quanto ela merece estar na posição que ela tá agora. E a fé dela foi muito interessante naquele vídeo. Naquela live. Que ela falou... Eu quero. Tu vai ver como eu vou crescer. Tu vai ver. Eu só sinto muito se ela voltou pro marido, né, meninas? Mas... É... Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? A gente, às vezes, faz cada besteira, né? Na vida da gente. Que... Só Deus pra ter misericórdia. Então, assim... Eu tô muito feliz, menina. Muito, 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 muito feliz. De saber que ela venceu. Que ela conseguiu... Que eu fui uma das primeiras que fiz a resenha aqui. Que foi uma pessoa que me mandou eu fazer essa resenha. E deu muito certo na vida dela. Eu tô acompanhando ela desde lá, assim, sabe? E... Tô muito feliz, meninas. Espero que Deus abençoe ela. Que dê muito certo a vida dela, tá? Que eu acho que só o que a gente sofre na infância já... Já destrói a vida da gente pro resto da vida, né? E eu quero avisar, meninas, que eu tô um pouco melhor, tá? É... Tô bem cansada. Bem cansada. Bem cansada. É... Os primeiros dias... O primeiro dia não foi fácil. A noite foi horrível. É... Muito calafrio. Muita... Febre, né? Que deu muita febre. Meninas, me deu dois calafrios que eu fiquei de cara. Como que pode ter um... Dar assim. Nunca tinha sentido. E daí me deu muita dor no corpo. O primeiro dia eu não tomei remédio pra dor. Nem o segundo eu não aguentei. Tomei. E... Só que agora eu tô sem dor porque eu tô medicada, né? Mas, assim, eu tô muito cansada. Muito, muito, muito. E desanimada, assim, sabe? Mas vai melhorar. Deus vai me dar força, né? Porque vocês fazem muita falta aqui no meu canal. Eu pensei... Eu ia... Eu não ia fazer esse vídeo, mas... Eu pensei... Não, eu sou obrigada. Eu não aguento. É o meu trabalho aqui. Eu sou obrigada a fazer o meu trabalho mesmo. A gente, quando tá doente, não vai no... No... No serviço. Vai, né? Então, é isso, meninas. Espero que Deus abençoe vocês, tá? Continue orando por mim, tá bom? Que só fique nisso mesmo, né? Terça-feira... O postinho vai vir aqui pra fazer o exame em mim. O positivo ou o negativo, né? Eu não tô fazendo isso pra me vitimizar. Porque aqui no meu canal eu mostro um pouquinho de cada coisa. E quando eu tô triste, eu venho e falo. Quando eu tô alegre, eu venho e falo. Né? E é isso, meninas, tá? Deus abençoe a cada uma de vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.